Finalmente chegou o grande dia hoje eu vou apresentar para vocês a solução de rede que eu escolhi para a minha nova casa para o projeto mansão conectada porque se eu pretendo conectar aqui centenas de dispositivos a rede wi-fi fará toda a diferença não é mesmo e como vocês já viram aí no título eu tenho aqui nessa caixa todos os equipamentos unify necessários para a criação dessa rede vamos abrir vou mostrar todos os detalhes e também mostrar como eu criei o mapa de calor wi-fi para definir a quantidade de pontos de acesso que eu vou usar bora lá que esse vídeo está demais mas antes é o seguinte para quem não conhece os produtos são da ubiquit uma empresa que fornece produtos com tecnologia sem fio e hoje é uma das principais quando o assunto é wi-fi corporativo é uma solução profissional bem diferente da residencial a empresa tem uma linha de produtos chamada unify com sistema capaz de gerenciar múltiplos pontos de acesso wi-fi através de um único plano de controle vamos montar uma rede definida por software também conhecida como sdn e aí através de um sistema chamado unify ou s que é baseado em linux é possível integrar várias aplicações e com esse modelo de rede galera eu consigo gerenciar facilmente a rede de inúmeras todas as empresas de maneira fácil a gente vai entender melhor sobre isso durante os vídeos eu vou aprender muita coisa também durante esse processo e eu tenho certeza que serão alguns dos melhores vídeos do canal tá mas se é uma solução corporativa para empresa porque eu vou usar isso aqui em casa porque hoje também essa solução está sendo muito usada em casa de alto padrão não que significa que seja de alto padrão mas a casa é muito grande tem aí aproximadamente 457 metros quadrados e eu pretendo conectar muita coisa e sinceramente eu sempre fui doido para testar melhor esses equipamentos montar minha rede unify tem uma experiência do dia a dia só que eu não tinha espaço é que agora a gente vai montar um hack então por isso que se você ainda não é inscrito nesse canal se inscreva aí e ativa o sininho das notificações para não perder as novidades que eu mando aqui toda semana e assim galera quem já trabalhou com unify sabe da qualidade sabe que realmente são produtos diferenciados eu já tive a oportunidade de testar dois equipamentos inclusive a dois anos só que não deu para explorar e nem vinte e trinta por cento do que eles podiam oferecer vamos lá e tá pesada e recheada essa caixa e o primeiro equipamento tá aqui tem mais um aqui conta aí ó um dois três quatro cinco pontos de acesso wi-fi e mais um equipamento e é isso vamos começar com ele hein Unify Dream Machine Pro também conhecido como o DM Pro é um dos principais equipamentos da nossa rede esse cara já passou por aqui tá isso aqui é outro mas de qualquer forma vamos fazer um box aqui de novo porque temos aqui um equipamento muito muito legal ele é um console de rede tudo em um com suporte toda a suíte de aplicações Unify desempenho de 10 gigabits por segundo e suíte integrado é equipamento para pequenas e médias empresas a gente vai usar aqui na mansão conectada não já temos pré-instalado aqui aplicação Unify Network também faz função de file já temos algumas especificações aqui na caixa conteúdo dela também e uma box aqui ó é diferenciado se liga e a rei coisa boa hein é uma caixinha aqui o cabo de força guia de instalação Olha isso galera já falei em outro vídeo eles capricham muito nas embalagens, estilo Apple mesmo, inclusive aquele ponto de acesso tradicional que você já viu aí em inúmeros hotéis, em locais de eventos, parece um disco voador que fica no teto, que é a Unify, foi baseado num projeto da Apple, em que o fundador da Ubiquiti trabalhou, olha só essa imagem, então sem dúvidas que essa experiência aqui faz a diferença, já passa uma visão diferente do produto, que é um excelente produto, na visão geral aí, falando de Unify da Ubiquiti. Aí vamos ter aqui as orelhinhas para colocar lá no rack, e agora eu vou usar, agora eu vou montar assim o rack, não vai ser nesse vídeo, vão ter vários vídeos aí montando essa rede, testando, configurando, é um metal muito resistente, e aqui eu fecho com chave de ouro os produtinhos dessa caixa, olha isso, muito massa, né não? Opa, tem outra coisa aqui, ah, tá agarrado, daqui a pouco eu tiro. Vamos tirar o menino da caixa. Muito bem embalado. E aqui tá ele, tava agarrado na caixa, é isso aqui ó. É pra divulgar outra aplicação Unify, Protect, das câmeras, câmeras IP. Ué, adesivo? É, adesivo, legal. Então tá galera, com esse carinha aqui, eu tenho um gerenciamento de rede integrado, né, para todos os dispositivos da minha rede, com interface de usuário moderna e fácil de usar. O legal da Ubiquiti é isso, são produtos que vão te dar aí muitas e muitas opções de gerenciamento, mas de uma forma que a pessoa que domina aí o básico de rede, rapidinho, vai conseguir usar, né, vai conseguir gerenciar e usar. É isso que eu espero, eu ainda não tenho experiência com essa rede, como falei, só testei com, não com essa rede, né, com esses equipamentos, só testei uma vez mesmo no canal e não usei em casa. E ele então que será o nosso Gateway, né, o nosso roteador e também Switch. GIGABIT, mas vamos lá, vamos por partes. Começando então com essas oito portas, são portas LAN, GIGABIT e temos uma porta UAN aqui também, ó. Também GIGABIT internet. E aí nós vamos ter duas portas SFP Plus, uma UAN e uma UAN e elas são de 10 GIGABITs por segundo. Aí vem com essa proteção aqui, você pode tirar para usar a porta e como puderam perceber, é um equipamento dual UAN, você pode usar tanto essa UAN aqui na RJ45, como usar um conversor aqui na porta SFP Plus. Só que tem um detalhe ainda, você consegue remapear uma dessas portas GIGABIT e portas LAN para ser também uma porta UAN e é isso que eu devo fazer aqui na minha rede. Eu tenho um plano de 1 GIGAB e um plano de 500 MB. Eu não devo comprar por enquanto esse adaptador SFP Plus, porque dá para fazer isso e eu não vou usar todas as portas aqui do Switch dele. E sendo firewall, eu tenho aqui o gerenciador de ameaças e identificação do tráfego dos clientes. E aí pessoal, como eu falei que ele é um dispositivo tudo em um, temos aqui ainda uma bandeja para você colocar um HD de 3.5 milímetros ou 2.5 para rodar a aplicação do IFAI Protect, as câmeras, ele é também NVR. Ah, e só mais um detalhe aqui que eu esqueci de falar em relação às portas. Eu disse que ele tem dual UAN, dá para remapear então uma dessas portas LAN para ser a segunda UAN, certo? Essa aqui é a primeira, aqui a gente escolhe uma para ser a segunda. Então antes ele tinha apenas failover, agora ele faz também um load balance, balanço de carga. É uma informação importante. E claro que a gente vai testar isso no decorrer dos vídeos. Temos aqui também uma telinha bem legal, a gente vai ver isso depois na prática. Aqui ainda na frente é onde dá para fazer o reset. Atrás, cabo de força. E dá para você conectar aqui um outro módulo da Ubiquiti para você ter redundância de energia. Olha aí. Beleza. Esse foi o UDM Pro. Bora para o próximo equipamento. Esse carinha aqui é novidade para mim, hein? Tenho aqui um switch de 24 portas PoE. Ou seja, dá para alimentar outros equipamentos, os meus pontos de acesso, com apenas o cabo de rede. Sem precisar daquele injetor PoE, daquela fontezinha para ligar o ponto de acesso. Vamos lá. Pelo visto aqui, o unboxing é da mesma forma que o UDM Pro. Tem uma setinha aqui. Olha que coisa satisfatória, hein? E é claro que ele vai funcionar com a aplicação Unify Network, assim como o UDM Pro. É o que possibilita o ótimo gerenciamento. Tem uma caixinha aqui também. Vamos ver o que temos aqui. Ah! As duas orelhinhas para o rack estão aqui. Cabo de força, mesmo padrão de qualidade. Eu esqueci o nome disso aqui, né? Geralmente tem um nome específico aí, falando de rack. Mas são os parafusos e porcas necessárias para a montagem dele. E tem um cartão aqui, ó. Pedindo para escanear. Bora tirar ele da caixa? Olha só. De acordo com a marca, ele tem uma ventilação silenciosa. E aqui então, pessoal, são 16 portas POE. Da primeira à décima sexta, a gente consegue ver aqui um ícone de um raio, né? Então todas essas podem passar energia também, além de dados. E aí sobra oito portas que não são POE. Todas elas são gigabit. Inclusive as duas portinhas SFP aqui, que são gigabit também. Ah, e olha só que legal. Aqui nós também temos uma telinha. Como esperado, qualidade de construção muito boa. E atrás é onde vamos conectar o cabo de força. Ah, e no Switch temos um total POE de 95 watts, tá? E essa telinha é uma telinha touch de 1.3 polegadas, com realidade aumentada. Estou doido para colocar esses equipamentos lá no Switch, para a gente ver isso na prática. E agora chegou a hora, hein? Vamos dar uma olhada de perto. É a primeira vez que eu vou tirar um carinha desse da caixa. Os access point, access point, pontos de acesso, APs. E para definir a quantidade de APs aqui em casa, eu usei essa ferramenta também gratuita da Ubiquiti. Unify Design Center. Então você cria a conta se ainda não tiver. E aqui você consegue construir toda a sua rede. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu já fiz. Eu importei a planta aqui de casa, para cá. Então, primeiro pavimento, térreo, subsolo 1. Então, deixe o seu rack e adicione os equipamentos que vai usar. Interliga os via cabo. Coloca os APs que você vai usar. Então, por exemplo, vou adicionar um dispositivo aqui. Wi-Fi, o 6 Enterprise. Já é o Wi-Fi 6E. Ó, à medida que eu coloco aqui na planta, ela já me mostra o mapa de calor. Onde o sinal Wi-Fi será propagado. Olha que interessante. Só que óbvio que eu tive que criar as paredes aqui também, né? Tem um tipo, tem mais de um tipo de parede. Que ó, por exemplo, paredes externas, internas. Divisor aqui seria vidro, materiais finos, né? Você pode usar o tradutor aí se você ficar meio perdido no inglês. Eu usei aqui ó, o próprio tradutor do navegador. E não só o Wi-Fi, tá ó. Unify, Cloud Gateway, Switch, câmeras. Enfim, a partir daí você vai ter uma noção, né? De como vai ficar a cobertura da sua rede, visão das câmeras. Vale a pena dar uma olhada aí depois no Design Center. Vamos continuar com o nosso unboxing. Então vejam, esse estilo de rede, né? Corporativa, é tudo separado. Apesar que o DM Pro faz muita função em um equipamento só. Mas falando desses equipamentos aqui, eles vão fornecer apenas o Wi-Fi. Eles não irão entregar os IPs na rede. Quem fará isso é o DM Pro. Ele só vai fornecer essa rede Wi-Fi. Assim como aqueles disquinhos que eu comentei. Vamos a pês de teto da Ubiquiti. Ah, Max, e se eu quiser usar um AP Ubiquiti na minha casa? Eu só tenho um modem da operadora, a ONU. Vai funcionar? Vai funcionar. Se você deixa o roteador ativo lá, né? A função roteador desse equipamento. Ele vai fornecer lá os IPs na rede. E você vai poder usar um ponto de acesso Unify. E aí o legal é que a Ubiquiti, ela oferece o software gratuitamente. A controladora, na verdade. Então se você não tem um equipamento que é controlador assim como o DM Pro, você pode instalar aí na sua máquina. Você faz a configuração. Deixa funcionando. E pronto. Não precisa ficar ali ligado 24 horas funcionando, não. Na hora que você for gerenciar, aí sim você tem que iniciar a controladora, né? O equipamento que tem ela instalado. E gerenciar a sua rede. Tem até algumas pessoas que compram aqueles Raspberry, né? E colocam o software lá. Tem pra Linux, Mac e Windows. E aí instalam lá nesse Raspberry Pi. E deixa lá no cantinho da casa, algum lugar funcionando. Pra gerenciar a rede Unify. Só que essa solução, galera. Sem ter um equipamento, um bom gateway antes. É pra residências que não tem tantos dispositivos, tá? Um uso mais básico. Porque a partir do momento que você exigir mais, aí será necessário sim instalar um roteador antes. Um roteador melhor antes. Um bom gateway. E a Ubiquiti já tem alguns equipamentos pra isso. E deve chegar em breve aqui no Brasil, produtos mais acessíveis ainda pra essa função. Pra esses usuários que não precisam de tanto, né? Mas já querem ter ali, né? Uma rede Wi-Fi. Uma rede Unify. Ah, então, Max. Quer dizer se a controladora da rede, né? No caso aqui, o DM Pro. Sei lá. Parar de funcionar. Acontecer alguma coisa. A minha rede não vai cair? Não vai. Vai continuar. Os pontos de acesso. Tudo vai continuar funcionando numa boa. Até você ir lá e substituir. Ou até, se você não tem uma controladora física. Até você ir lá, né? Estartar a controladora no seu PC pra fazer o gerenciamento. Isso aqui, galera, faz todo sentido para casas de alto padrão, né? Mansões aí que vão usar 10, 20 pontos de acesso desse. Aqui eu vou usar 5 e a minha ideia é ter Wi-Fi de 5 GHz com qualidade em todos os pontos da casa. Então vamos começar com esse carinha aqui, ó. O 6 in Wall. É um AP de parede. E eu vou abrir um de cada apenas, né? Não precisa abrir todos. Vai ter aplicação Unify Network. E óbvio que é um equipamento Wi-Fi 6. Tem taxa de transferência máxima de 5.3 Gbps. Então em 2.4 GHz pode chegar uma velocidade teórica de até 573.5 Mbps. E em 5 GHz até 4.8 Gbps. Ou seja, 4.800 Mbps. Vamos lá. Será que a experiência aqui será igual quando abrimos o iPhone? Olha só, olha só. Eita coisa boa, hein? Eu já ir virando ele aqui, mas tem um lugarzinho aqui de puxar, ó. Aí sim, hein? Ó. Que legal. Caraca, olha o acabamento desse produto, galera. Olha isso. É aqui atrás, onde a gente vai conectar o cabo. Porque ele vai dar certinho pra uma caixinha 4x2. Interruptor, tomada. Eu tinha separado ali 4x4. Vamos ver como que eu vou colocar isso lá. Mas já dá pra perceber. Excelente construção, tá? Já já a gente volta nele. Vamos terminar aqui o unboxing. Cartãozinho aqui pedindo pra escanear. Beleza. Olha o suporte aqui, ó. Ah. Então aqui você parafusa lá na caixinha aí. E depois vem e encaixa ele. Não vou encaixar agora, mas ó, metal. Resistente. Ah, não. Olha isso. Olha como que eles mandam os parafusos. Parafuso e uma... Não sei se isso aqui é uma chavinha. Depois eu vou descobrir como que eu vou usar essa pecinha aqui. Que deve ser o guia de instalação. Ah, não. Será que isso aqui é pra tirar os parafusos? Não sei se é, tá? Mas aí, se não foi... Tá resolvido o problema aqui de tirar os parafusos, que eu tava achando difícil já. Eu ia precisar de uma chavinha de fenda aqui. Gostei, viu? Pesado. Aqui na frente, a impressão que eu tenho... Não, não é vidro não. Mas é um acrílico, parece. Aqui eu tenho um botãozinho de reset. É um equipamento que faz mumimo 2x2 em 2.4 GHz e 4x4 em 5 GHz. Aqui atrás eu tenho essa porta, então, que vai receber o cabo, que é PoE. Então, dados e energia. E ele ainda fornece quatro portas aqui, galera. E uma delas, pelo que eu tô vendo aqui, é PoE também. Tem um símbolo ali do raio. Só pra vocês terem uma ideia, de acordo com a marca, ele suporta aí 300 ou mais dispositivos conectados a ele simultaneamente. Então, realmente, não é qualquer produto não, tá? E vamos pro próximo. O próximo agora é o U6 Mesh. Esse é o nome dele. Então, eu vou ter três unidades desse modelo e duas unidades do outro que a gente acabou de abrir. Vamos lá, vamos lá. Caraca, velho. Olha isso, pessoal. Que coisinha bonitinha, velho. Ah, não. Olha isso. Eu achei que era maior, sério mesmo, é muito discreto. Olha que massa isso aqui. É algo fosco e, assim, a gente pega no produto, dá pra perceber a qualidade, é pesado. Acabamento muito bem feito, ó. A porta fica escondida aqui dentro. Botãozinho de reset tá aqui. A porta é PoE também, pra receber do switch. Ele é discreto, ideal pra ambientes internos ou externos e é projetado pra aplicações mesh. Não que o outro não seja, né? Os APs Unify hoje todos vão ser compatíveis pra você formar uma rede mesh. Taxa de transferência dele é a mesma do em wall, até 5.3 gigabits por segundo. Tem antena com irradiação horizontal. A porta é gigabit e ele tem certificação em peixe 5. Ele tem um gabinete resistente à água, né? E poeira também, obviamente. Em relação ao MUMIMO, vai ser a mesma coisa do que eu acabei de mostrar também. 2x2 em 2.4 GHz e 4x4 em 5 GHz. Então você pode montar ele na mesa. Beleza, tá aqui na mesa. Inclusive tem um apoio aqui em borracha. E você pode montar ele também no mastro e até no teto. Vamos ver o que temos aqui ainda, ó. Ah, daqui veio com injetor PoE, ó. Porque além de usar um switch pra isso, você pode também usar um produto como esse, ó. Tem a opção até de fixar na parede. Então, eu ligo na tomada. Um cabo vai no meu ponto de acesso e o outro cabo vai no switch que não é PoE. Ou no meu UDM Pro, que não tem PoE também lá no switch dele. Eu não vou usar isso aqui porque o switch já é PoE. Beleza, guia de instalação, algumas informações. Mais um cartãozinho. E tem aqui, ó, a opção do mastro que eu já expliquei. Então já vem com suporte e abraçadeira. E deve ficar top, hein? Porque ele tem proteção pra ficar no tempo. Então coloca aí no mastro mais alto e vai ter um alcance bem legal. Ah, ele vem com opção de colocar na parede. Na verdade é mesa, parede, mastro e no teto é opcional. Aí você tem que comprar um suporte à parte. Gostei demais. Na boa mesmo. Tô bastante empolgado pra montagem dessa rede. Próximo vídeo agora é montando o rack. Então eu vou montar o rack, depois colocar os equipamentos lá. E depois a gente vai fazer as configurações. Acho que eu vou ter que mudar alguns cabos que eu passei aqui. Mas eu vou mostrar tudo isso em vídeo. Então mais uma vez, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Porque se você não se inscrever, não deixar o like, não deixar o seu comentário aí também, falando o que você achou desses equipamentos, é bem provável que você não vai receber sugestões dos outros vídeos. E se você ficou interessado em qualquer um desses produtos, eu vou deixar links aí pra vocês na descrição. E vou deixar link também no nosso canal de ofertas no Telegram e no Facebook. Porque lá você fica por dentro de ofertas no dia a dia em tecnologia. E a Black Friday tá chegando, vamos publicar muita coisa lá. Assista a playlist do projeto Mansão Conectada. E aqui um vídeo que o YouTube está te sugerindo. Pode ser que você goste. Obrigado por assistir. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês. Eu sou o Max e essa foi mais uma dica pra vocês.